Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Japão do Notoca. Estamos aqui no farol do nosso carro. Estamos aqui em cima aqui, olha ali tem umas peças que eles colocam para conter a barreira do mar, no caso, a barreira das ondas. Bem legal, aqui tem uma área de pesca, uma marina, né? Os caras fizeram, parece que tem uma pontinha, não sei se vai dar para ver galera, tem um farol ali, é uma barreira de contenção mesmo, né? Agora não sei, aqui embaixo fica a pista, tem a pista ali embaixo, como vocês podem ver. Nossa, mas é muito grande, né? Ah, aquela é a garra que pega o negócio. E aqui está o farol galera, o farol de gotos, está aqui ó, XJ está ali, a estradinha está meio cheia de folha, cara. Tem que tomar cuidado para não levar uma escorrega. E aqui está o farol, o farol dá para enxergar um pedaço ali. É bem interessante, bem legal. E é isso aí galera, vou finalizar o vídeo por aqui, o farol de gotos para vocês. Nossa, tem um cara pescando bem na ponta lá, né? E é isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui. Forte abraço, um vídeo rápido para vocês no farol de gotos, beleza? Um abração aí, fui! Fala galera, beleza? Aqui é da parte de baixo, a estrada passa ali ó, e tem essa pedra e agulha aqui, olha que da hora. E o farol está lá em cima, olha que show! E é isso aí. Por sinal... E aí E aí Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Japa da Motoka Estamos aqui em um pequeno templo Aqui é um templo xintoísta, se eu não me engano E aqui está o nome do templo Vou estar colocando o nome para vocês aqui embaixo Bem legal, é uma pequena ilhota que tem aqui Quando o mar está calmo você consegue chegar aqui e subir, né? Quando o mar está agitado ela fica uma ilha, realmente Aqui tem uns banquinhos para sentar, bem legal O dia agora abriu galera, está um dia bem bonito Vou filmar esse lado para vocês verem O mar começou a ficar um pouco agitado, está um pouco agitado aliás Olha que lindo o lugar, cara Tem as montanhas lá em cima também que é muito top Estamos aqui próximo de Massuda Olha o mar aqui Bem legal essas pequenas ilhas aqui E aqui no caso é um templo galera Vou mostrar para vocês aqui Ali tem um porto ali também de pesca, né? Estamos aqui hoje fazendo um passeio aqui, ó Um pequeno templo bem conservado, bem legal o local E vamos descer lá, vou mostrar para vocês aqui Um pouco desta ilha, cara Achei bem interessante Olha que bonito esse templo, cara, muito bonito Vamos descer aqui Olha que bonito Olha que bonito Olha essas pedras, cara, incrível, né? Top demais E literalmente aqui é a praia Literalmente é uma pequena ilha Que os caras fizeram um templo aqui Ficou muito bem construído o local Vou descer aqui para mostrar para vocês aqui embaixo Bem da hora Um dos dois lados aqui é praia, galera Quando a maré está alta Provavelmente fica difícil chegar, né? Aqui nesta ilha aqui Vou mostrar para vocês aqui Olha só que interessante Aqui é um pequeno ilhota Aqui é outro pedaço da praia, né? Essas duas partes aqui Quando a maré está alta elas se conectam E é isso aí É que isso aqui Atrás da gente é a ilha Que a gente estava aqui O santuário Bem legal Muito top Vou filmar na hora que eu chegar ali para cima E já mostro para vocês É outro pedaço, galera Um pedaço aqui, ó Do templo xintoísta ali Agora eu fiquei imaginando Olha o tamanho dessa estrutura, galera Dessa parede de concreto Que os caras fizeram Provavelmente quando a maré está alta Ela deve bater aqui mesmo, hein? Deve ficar bem difícil chegar lá Interessante isso Vou mostrar para vocês aqui Olha o tamanho dessa estrutura Ficou uma reforçada, ó Justamente vai proteger aqui as casas Da hora, né? Esse foi o vídeo Fui 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 Fui